Tutuzinho, seu amiguinho chegou! Oxe mãe, ele não é o meu amigo não! Como assim? A senhora não percebe não, é? Não percebe o que? Que ele só vem aqui em casa pra fazer o número 2! Como assim? Eu não sei como ele descobriu que a senhora usa aquele cheirinho no banheiro! Aí agora ele só quer fazer o número 2 aqui em casa, porque diz que é legal! Então você quer me dizer que esse menino vem aqui em casa só pra... Isso mesmo mãe! Mas eu já vi vocês brincando! Não mãe, ele nem me dá oi! Mas ele vem todo dia aqui! Sim, ele vem só pra fazer o número 2! Ah, eu não tô acreditando nisso! Pode acreditar mãe, é verdade! Bem que eu tava notando mesmo que o papel higiênico tava acabando muito rápido! Fala pra mãe dele! Não, pode deixar comigo que eu vou fazer melhor que isso! Ai, que cheirinho gostoso! Sai da frente tia! Mas que menino abusado! Eu disse pra senhora mãe, e ele nem fala comigo! E eu aqui pensando que ele era o seu amigo! Nunca foi! Mas deixa, vamos ver o que ele vai fazer agora! Vamos esperar! Oxi, cadê o cheirinho? Ah, assim não dá! Eita mãe, ele tá vindo! Ô tia, cadê o cheirinho do banheiro? Acabou! Então vai lá comprar mais que eu espero aqui! Você é muito abusadinho mesmo, hein? Vai embora da minha casa! Mas, mas... Vai agora! Calma, eu já tô indo! E não é pra voltar nunca mais aqui! Hum, isso mesmo! Não volta mais aqui não! Quem já se viu ficar indo pra casa dos outros só pra fazer o número 2! É, verdade! O cheirinho do banheiro é só nosso! Ha, 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 ha!